Gente, bom dia, meio boa tarde. Eu estou em São Paulo e vou começar mais um vlog desse livro a partir da página 87 e eu acho que esse vlog vai até o final, se eu não me engano. Eu vou ver ainda. E eu estou aqui num hotel em São Paulo. Eu vim pra São Paulo primeiro pra formatura... Eu tô acabada, tá, gente? Relevem, eu acabei, literalmente acabei de acordar. Acabei de tomar um café, acabei de sentar nesse lugar. Eu vim pra formatura do meu irmão e ontem teve a colação, foi, tipo, mega cansativa. A gente veio de lá 11h30, fomos num restaurante e a gente só foi chegar em casa, tipo, duas horas, duas e pouco. Então eu tô, assim, acabada. Mas estou aqui firme e forte com as minhas leituras. Eu trouxe As Intermitências da Morte, óbvio, o nosso livro. E eu trouxe o livro do clube também, que eu acho que eu vou começar a ler. Eu acho, tá, que eu vou ler meia hora de cada. Talvez eu leia só As Intermitências da Morte, na verdade. E, gente, a minha maquiagem tá toda borrada aqui de ontem, né? A maquiagem de ontem não saiu total. Mas, enfim, aleatoriedade. E eu quero mostrar pra vocês esse espacinho que eu achei. É, tem a mesinha de café da manhã. Mesinha não, a mesona. Olha que delícia que é aqui. Ali é uma academia. É esse. E eu achei esse lugar. Aqui tem um pizinho, que já já eu vou pegar. Pra colocar o meu pé. E aqui, tipo, tem um sofá gigante. Gigante, gigante, gigante. E eu trouxe também os meus livrinhos de anotação. O meu estojo, que tem fone de ouvido, marca-texto, lapiseira. E é isso. Eu vou dar mais ou menos uma hora e meia aqui. Ver o que eu faço. Ver o que eu consigo ler. E depois eu vou lá pra casa do meu irmão almoçar. Porque vai ter um... Agora são, sei lá, 11 horas, talvez. O almoço vai sair umas duas. Então, dá tempo de ler bastante. Ai, gente. Na página 90, o Saramago faz uma referência ao Inferno de Dante. Divina Comédia de Dante. Que é muito bem retratada em O Inferno de Dan Brown. Ou só o Inferno, não lembro. Faz muito tempo que eu li esse livro. Mas eu também sempre quis ler A Divina Comédia de Dante. Porque dizem que é... É um dos maiores poemas da literatura, né? Tem muitas, muitas páginas. Inclusive, eu fui numa livraria ontem e vi esse livro. Olha que coincidência. E ele era lindo, capa dura. Perfeito. Mas ele era muito caro. Tava, tipo, cento e poucos reais. Aí eu não tive nem coragem de passar perto. E o Saramago acabou de fazer essa referência. E assim, o Dante, ele foi tão foda nesse poema, dizem, né? Porque eu nunca li, que ele descreveu, assim, de uma forma assustadora, tudo que o Inferno... Todas as camadas do Inferno, tudo que o Inferno tinha de peculiaridade. Se você pratica violência, você vai pra um andar do Inferno. Se você, sei lá, se você pratica outros pecados, outras coisas, você vai pra determinado andar. Então, tipo, é muito louco. Eu sempre quis e agora eu fiquei com vontade de ler A Divina Comédia, de Dante. E de reler O Inferno. Porque O Inferno, de Dan Brown, se eu não me engano, eram os sete andares do... Ele faz muita referência especialmente aos sete andares do Inferno de Dante, se eu não estou enganada. E fiquei morrendo de vontade, gente. Morrendo. Agora, deu. Eu vou colocar na minha oitilice. Gente, a morte. Mandou uma carta pro primeiro-ministro, dizendo que ela vai voltar e que quem era pra ter morrido nesse tempo vai morrer. Não sei proceder. Tô desesperada. Não sei o que falar ainda. Eu preciso digerir essa carta. Tô chocada. Meu Deus. Gente, eu tô sumida. Como vocês podem ver, eu tô acabada. Eu ainda não me recuperei da ressaca. Eu bebi na quinta. E fiquei o dia inteiro seguinte. Louca. Tipo, não consegui viver. E a ressaca que eu tive no sábado ainda está até hoje. Hoje é segunda-feira e eu ainda tô de ressaca. Juro por Deus. Não consigo mais beber. Não consigo respirar. Tô indo pra Aracaju. Os pais estão ali. Eu vou continuar a nossa leitura de Intermitências da Morte. Pelo menos hoje eu tô bem pra ler. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês. Tamo, gente. Galera, os dias de glória vieram. Minha ressaca passou. Demorei três dias pra me curar. E cheguei aqui em Canindé de São Francisco. A gente tá num hotelzinho mara aqui. E eu vou mostrar pra vocês a vista perfeita, maravilhosa. Tô, assim, muito feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu já cheguei na nossa meta. Eu e o Fih estamos indo ver o pôr do sol e dar um mergulho de novo. Eu fui a tarde inteira na piscina. O Fih só vai agora. Mas a gente vai dar uma volta aqui. Tentar ver o pôr do sol, que eu acho que ele já não existe mais. Já tá quase escurecendo. E depois eu quero, depois eu volto pra comentar algumas coisas do livro com vocês. Eu anotei tudo. Depois eu paro certinho, porque aqui tem bastante música. E não vai rolar fazer os comentários agora que eu vou ficar distraída. Mas já já eu volto pra gente comentar. E aí Tchau, tchau. Gente, olha que coisa mais fofa. Que coisa mais fofa que a gente achou aqui. Oi, princesa. Você tá passeando. Que linda. Que linda, mamãe. Gente, bom dia. Tudo dizer que eu acordei super bem, apesar da minha garganta estar um pouquinho isolada. Eu estou aqui lendo o Saramago e tomando meu café. E eu queria fazer alguns pequenos comentários com vocês sobre... A parte depois que a morte resolve voltar. Eu achei tudo muito, muito, muito poético. Eu troquei de lugar pra vocês ficarem apreciando essa vista e eu ficar conversando com vocês. Deixei cair meu negócio do café. E assim, gente... Peraí que tá passando uma galera ali. Eu tô com vergonha. Bom, então, o José Saramago surpreendeu a gente com a carta da morte, dizendo que ela ia voltar. E ela ia voltar com a condição de que ela ia dar uma semana pra cada morto aproveitar a vida. Fazer o que quisesse. Fazer o testamento. Pagar os impostos. Dar a Deus as pessoas queridas. E a gente vê no livro que muita gente não fez isso, né? Muitas pessoas se entregaram aí a uma vida de, sei lá, muito sexo, muitas drogas. Tipo assim, ah, eu vou fazer tudo que eu sempre quis fazer, mas que eu nunca fiz porque a sociedade não me permitia. O meu casamento não me permitia. As pessoas ao meu redor não me permitiam. E isso, de novo, me lembra muito Sêneca, porque ele fala... Ele sempre faz a pergunta pro leitor nos livros dele. O que você faria se hoje fosse o seu último dia de vida? E ele faz essa pergunta no sentido não de, tipo assim, você tem que aproveitar cada segundo. E você tem que ir lá e fazer tudo que você sempre quis. Beijar aquela pessoa que você sempre quis. ir naquela festa, chamar os seus amigos, usar a droga que você sempre quis usar, sabe? Pular de paraquedas, tudo que você sempre quis fazer. Ele não diz nesse sentido. Ele diz assim, se hoje fosse o seu último dia de vida, você estaria feliz com as coisas que você deixou pra trás. Com as coisas que você fez pras outras pessoas. Você foi virtuoso o suficiente pra deixar uma marca aqui no planeta Terra. Então, eu vejo... De novo, eu tô vendo muito do livro do Sêneca aqui no Saramago. E eu achei a morte maravilhosa, né? Porque as pessoas estão tentando descobrir quem é a morte, o que é a morte. Mas ninguém consegue desvendar a morte. A gente passou, o ser humano passou, desde o nosso nascimento até hoje, tentando desvendar o que acontece depois da morte. Pra onde vamos? Se é que vamos, então... As pessoas estão aqui, de novo, no livro Correndo Atrás do Próprio Rabo. É sempre o ser humano correndo atrás do próprio rabo. Tanto que teve um cientista que falou, vamos desvendar a cara da morte. E acharam algumas mulheres lá. Disseram que a morte tem a aparência de uma mulher, né? Achei, tipo, muito legal isso também. E as pessoas sempre vão tentando desvendar a morte, mas a morte, ela é o que é. Ela não tem um significado. E a própria morte, em sua carta, diz que os seres humanos não conhecem a morte. Que a morte, com letra maiúscula, ela está muito acima da morte que a gente conhece. E isso pode ser aquela filosofia do aquário e do filósofo aprendiz, que diz que... Oi, pai. Estou fazendo vlog, já vou. E ela... Meu pai passou aqui. E ela diz que o filósofo... Aquela teoria do filósofo aprendiz e do aquário, que diz que existe a hierarquia da morte, né? Então tem a morte, como a gente conhece, a morte das categorias dos seres humanos, e a morte suprema, que é a morte do universo. E talvez a morte, com letra maiúscula, seja a morte do universo. E também, eu não sei se vocês perceberam, mas a carta da morte, ela foi uma referência à escrita do Saramago, que é toda cheia de pontuação, não tem parágrafo, não tem ponto final, tem várias vírgulas, não tem travessão, não tem nada. Tanto que morte foi escrito de forma... com letra minúscula, né? E eu senti muito que ele se sentiu muito desentendido como escritor, e ele colocou um quesinho ali da sua personalidade na carta da morte, pra que as pessoas entendessem, né? Que o que importa é o conteúdo, e não a pontuação em si. Achei muito legal. Eu ainda... eu tinha falado ontem que eu tinha chegado na nossa meta, mas eu tô na página 135 ainda. Eu vou fazer um passeio agora, vou filmar pra vocês. E eu tenho que postar o vídeo hoje no YouTube. Com certeza... quer dizer, com certeza não, porque eu nunca tenho certeza de nada. Eu vou tentar chegar na nossa meta. Caso eu não consiga chegar, eu posto esse vlog aqui de comentários até a página 135, e depois eu posto no final do livro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu falar. Acredito que tenha. Eu vou ver aqui as minhas anotações e já volto. E vou tomar meu café que tá esfriando, aí eu já volto pra falar com vocês. Lembrei de mais um comentário que eu quero falar, que tá na página 125, 126. É o homem tentando falar com a morte, né? E ele diz assim... Duvido o homem quando a morte entrega as cartas pras pessoas dizendo que elas têm uma semana a carta de cor violeta. Nunca vou esquecer. Duvido o homem se deverá voltar pra casa e desabafar com a família, porque ele sabe que ele ia morrer. Ou se, pelo contrário, terá de engolir as lágrimas e prosseguir o seu caminho. Ir onde o trabalho espera, cumprir os dias que lhe restam. Então, poderá perguntar... Morte, onde esteve a tua vitória? E aí que vem a parte maravilhosa. Sabendo, no entanto, que não receberá resposta, porque a morte nunca responde. E não é porque não queira, é só porque não sabe o que há de dizer diante da maior dor humana. Cara, isso é maravilhoso. E teve uma seguidora que falou também, quando eu postei essa frase nos stories, ela fez um comentário muito bonito. Ela falou, além disso, a morte não sabe lidar com o sentimento do ser humano, mas ela é muito piedosa, porque o meu marido morreu nos meus braços e eu tive a oportunidade de dizer um adeus muito lindo pra ele. Então, a morte, ela é um paradoxo, né? Porque não é que ela seja cruel, ela não tem a necessidade de ser cruel. Ela simplesmente é o que é e nós temos que saber aproveitar os minutos de vida que temos aqui na Terra, porque é muito pouco, gente. A gente vai viver o quê? 100 anos, no máximo? Beleza, com a evolução da ciência e da medicina, 110, quem sabe? Então, a morte, ela também é uma chance, a morte é uma chance em vida de você fazer as coisas de forma virtuosa, de você estar perto das pessoas que você gosta e fazer o bem e deixar a sua marca aqui na Terra. E, de novo, isso me remete à Sêneca, esse comentário que a minha seguidora fez. Eu achei muito lindo da morte ser piedosa e dar a chance a ela de dar um adeus tão lindo ao ente querido. Eu não sei se alguém já perdeu alguém muito querido. Eu ainda não perdi alguém tão próximo de mim, mas eu acredito que estou tentando deixar a minha marca com essas pessoas queridas aqui na Terra. Tanto que estou aqui numa viagem com meu irmão, minha mãe, meu pai, meu namorado. Vi minhas amigas em São Paulo. Então, sempre que puderem, façam isso. Estejam com as pessoas que você ama, amem, falem pra elas que você as ama. E é isso. Eu estou reflexiva aqui diante dessa paisagem maravilhosa, mas sempre quando a gente reflete sobre a morte, e geralmente a gente reflete sobre a morte só quando alguém morre, seja essa pessoa próxima ou não, mas é sempre bom refletir sobre a morte. Já dizia Marco Aurélio que refletir sobre a morte é saber viver a vida. Não é uma coisa fúnebre, né? Ao contrário do que muita gente pensa, tipo, nossa, medite sobre a morte. Não. É uma coisa muito virtuosa meditar sobre a morte. E esse livro está me trazendo muito, muito, muito isso. Eu estou amando, espero que vocês também. Depois eu vou juntar todos os meus comentários, eu vou fazer um vídeo mais não formal, assim. sem essas brisas, minha louca. E eu espero que vocês estejam gostando da leitura. Se eu chegar muito tarde no passeio, eu vou postar o vídeo até aqui. Se eu conseguir ler um pouquinho à noite, eu vou fazer os comentários, aí eu posto o vídeo completo até a nossa meta, que é a página 155, se eu não me engano. Mas é isso. E agora eu vou lá comer o meu café da manhã, e vou mostrar um pouquinho do passeio para vocês também. Tá bom, gente? Beijos. Pessoal, estamos aqui. Vamos atravessar o rio. Ali tem um urubu. A gente vai entrar nesse barquinho aqui e vamos ver os cânions. Eu vou mostrando para vocês. Nossa, eu estou ruim. Tchau, tchau, tchau. Gente, aqui tem uma estátua de São Francisco, que todo dia, 4 de outubro, vai um padre ali e celebra uma missa. São Francisco é o protetor dos animais mesmo? Protetor dos animais. Adoro. Gente, aqui a gente chegou num ponto que dá para tomar banho. Olha que coisa linda. E eu estou com o meu livro embaixo do braço. Olha que lindo. Vou dar um mergulho. Depois a gente vai conhecer um restaurante, pegar gelo para bebida e passear. Ali, do outro lado, tem uma gruta que paga 20 reais por barquinho para a gente ir bem rente aos cânions. Eu acho que eu e o Phil vamos fazer. se a gente fizer, eu mostro para vocês também. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.